Fala galera, beleza? Professor Jorge Alcântara, professor de língua portuguesa. Galera, eis a notícia, a notícia mais esperada, o edital mais aguardado do Rio de Janeiro saiu. Edital da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Serão duas mil vagas, duas. Olha, o edital está a cara da PM, a cara, a cara, a cara, a cara da Polícia Militar mesmo. A cara da Polícia, digamos assim. Então você que sonha ser um policial, daria um pontapé para vocês no que concerne a língua portuguesa. Separei em três partes, três partes, para você organizar o seu estudo, tá bom? Mas antes, assine o sininho, se inscreva no canal. Se ainda você, obviamente, não for inscrito. Então, se inscreva no canal, divulga o professor Jorge Alcântara. Quanto mais audiência, mais possibilidade de eu pôr no vídeo. Mas se não houver ninguém, eu não vou botar vídeo pra quê, não é verdade? Então vamos juntos, olha só. Segue lá, hein? Professor Jorge Alcântara no Instagram, pô, pô. Dica lá no Instagram, vamos juntos. Só divulgar, não custa nada, mano. Vamos juntos. Bem, o edital está dividido em três partes. Não está assim. Veja aqui, já falta o item 1. Ele começa aqui, língua portuguesa, certo? Aí eu tenho, veja bem, veja bem. Eu tenho aqui já o item 1, eu pulei o item 1, está lá no final. Já começa, então, com a parte de morfologia, certo? Isso aqui é, obviamente, para você organizar seu estudo. A língua portuguesa é dividida em três partes. Morfologia, sintaxe e interpretação de texto. Nós chamamos odiarnamente de análise de discurso, tá bom? Então, ortografia, lembrando, everybody, a banca é a banca IBA, B de Botafogo, D, IBA, IBA, D, certo? Banca boa, banca boa. Algumas questões ali, uma ou outra, sem nexo, mas a banca é boa, é boa, é boa. Bem, ortografia, porém, já um tiquinho aqui. Por que, Jorge? Porque é a tradição da banca e eu tenho aqui emprego das palavras, né? I, I, U, S, dois S's e cedilha, S e Z, J, G, é isso aí, não existe subterrofúgio, não. Tem que estudar, tem que ler, ortografia, com certeza vai cair. Professor, me dá uma dica para estudar ortografia aí. Primeiro passo, leitura. Segundo passo, começa a escrever algumas palavras aí, beleza? Classe de palavras, nós temos 10, mas olha só, cuidadosamente, ela especificou aqui, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e um temido aqui, outra parte temida, que é a conjunção, beleza? Você consegue perceber que ela pôs numeral, numeral é muito escasso no universo do concurso, não estou dizendo que não caia, não é isso, cai, mas é muito raro e não é a tradição da banca. Entretanto, devemos observar, devemos estudar isso aí, tá legal? Quem gosta muito de numeral é a banca FGP, né? Já que ninguém estuda isso, pum, ela joga e quando joga, é mais para desvobar o candidato. Beleza? Aqui, qual vai ser a nossa preocupação? Olha, verbo, cai, mas pô, pronome, despenca. Então você vai dar uma ênfase em pronome e uma ênfase em conjunção. Substantivo pode cair, não vi muitas questões em conceito de substantivo, adjetivo também não vi muitas questões da banca e bade. Lembrando que eu já estou trabalhando a banca e bade desde quando ela foi escolhida. Então, ó, muito antes mesmo de ela ser mencionada, aliás, oficializada, digamos assim. Então é isso, tá? Claro, a morfologia já está aqui. Veja que não há processo de formação de palavras, não caiu isso. Então, composição, derivação, não caiu isso, tá bom? Então, 77.1, emprego, sentido que imprime as relações que estabelece. Aí, pertinente aqui, tá? As classes de preposição e conjunção. Emprego e sentido que imprime as relações que estabelece. Aí nós temos conjunção, nós temos duas divisões. A primeira é a coordenativa, a segunda é a subordinativa. Tá perfeito. E a preposição, galera, isso aí é legal. Isso aí, quando cai, costuma derrubar o candidato. Quando eu digo, por exemplo, isso aqui, ó. Vou, vou, vou a Roma. Este aí dá ideia de lugar, né? Vou a Roma de lugar, de destino, tá bom? Comi de faca, de faca aí, dá ideia de instrumento, tá bom? É, cordão de ouro, esse D aí, dá ideia de matéria. Então, assim, é nesse estilo, tá bom? É nesse estilo. Quando cai, derrubo o candidato. Acredito que caia. Beleza? Como está a cara da PEMERG e da polícia, então, assim, vai ser uma prova bem elaborada. Não desdenha. Ai, vai ser bonicinha. Vai ser sempre mais de um mesmo. Não, não, não. Dessa vez é muito diferente. Vamos à segunda parte. A segunda parte vai despencar aí na sua prova, que é a parte da sintaxe. Bem resumidinha, bem bonitinha, ó. Reconhecimento dos termos da oração. Mole, né? O termo, o que é adjunto, o que é sujeito, o que é o predicativo do sujeito, objeto direto, objeto indireto. Reconhecimento das orações no período. Quantas orações há? Isso aí é bananada, basta você achar o verbo. Concordância verbal e nominal. Muito importante aqui, ó. Isso aqui, ó. A probabilidade, vou botar aqui, 70% é tradição da banca. É... Concordância verbal. A concordância verbal, galera, a regra é extensa. Eu sugiro aí que vocês estudem os verbos especiais que existe ali, o verbo impessoal, o verbo ser, beleza? É tradição da banca. É tradição da banca. Regência verbal também, 70% e probabilidade. Regência verbal e nominal. Lembra que eu boto a nominal. Nominal aqui, galera, é um outro assunto muito escasso. Porém, não podemos, obviamente, é... não podemos descartar, né? Quando a gente fala de regência nominal, tá aí. Se meu canal chegar a 3 mil aí, eu vou gravar a regência nominal pra vocês. Falta pouco, pô. Vou gravar um especial de uma hora, assim, pra vocês, com exercício, com algumas dicas, com algumas... Só exercício, na verdade. Colocação de pronomes, vou botar aqui 90% de probabilidade, até porque nós já vimos lá a par da morfologia, 90% então da probabilidade de colocação de pronomes. Crase, com certeza, também 90%. Inclusive, vai ser a sua... Vai ser a penúltima questão, vai ser a nona questão, já que são 10 questões de língua portuguesa. E, olha que legal, ela repetiu, 13, 14, regência verbal e nominal. Compara, eu não vi isso. Eu juro pra você que eu não vi isso. Item 10, regência verbal e nominal. Item 13, regência verbal. Item 14, regência nominal. Isso quer dizer que vai cair. Então, vou aumentar aqui pra 90%. Na verdade, 100% de chance. Então, vai cair, tá bom? Vem com o Titi. Titi conhece todas as bancas. Professor, eu tenho muito tempo sem estudar. Professor, ai meu Deus. Estudo há 15 anos. Eu quero passar nessa prova. Aqui, ó. Você não vai aprender a língua portuguesa, não. Você vai blefar com a banca. Eu vou explicar pra você os caminhos. Pra gente buscar, pelo menos, sem mediocridade. A gente vai em busca das 100 questões. Das 10 questões. Perdão. Entretanto, a probabilidade de 84% é o Titi. Já vem comigo. Vem comigo. A última parte aqui, ó. É a parte que envolve a interpretação de texto. Vocês viram duas questões lá de interpretação de texto. Ai eu tenho leitura de interpretação de texto. Formativo, literário, jornalístico. Olha, é muito raro ela jogar um texto literário. Vai jogar um texto jornalístico. Vai jogar, com certeza. Uma dissertação aqui, ó. Expositiva. Que é uma informação. Texto informativo. Geralmente, ela trabalha com música. Com música. Pode ser. Não estou dizendo que você vai encontrar. Mas pode ser que você encontre lá. É, dois textos na prova. É isso mesmo. Quando a professora... É, é isso mesmo. Pode ser que seja um texto para as 10 questões. Ou dois textos para as 10 questões. Tá bom? Sinônimos em Antônio. Isso aí é bananada. Mas é muito importante ler. Leitura, leitura. O que sinônimo disso em Antônio daqui? Cara, o item 3 é muito importante. Principalmente... Daqui a pouco eu vou... Daqui a pouquinho mesmo eu farei outro vídeo comentando sobre a prova discursiva. É, você vai precisar de mim duas vezes, irmão. Então, isso aqui é muito importante você estudar. Principalmente na prova discursiva. Aquele texto não ficar seu repetitivo, né? Nós temos quatro. Sentido próprio figurado das palavras. A denotação e a conotação. Bananada. Agora aqui o item 5. 100% de chance de cair na sua prova. A quinta questão. Figuras de linguagem. Veja que esta parte é a parte que eu pulei. Está lá no item 1, no edital. 1, 2, 3, 4, 5. Está bonitinho, né? Figuras de linguagem. Para você que fará a prova da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, soldado, é novidade. Para mim, não. Por quê? Porque eu analisei a banca. Então, fiz passo a passo, bonitinho, direitinho. E eu vi que era a tradição da banca. Falei, eu não vou jogar. Porque isso não é tradição da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Não é tradição da prova de soldado. Raramente você vai encontrar isso nas suas provas. Pois bem. Como eu já fiquei assim com o pézinho. Eu sabia que ela ia cobrar. Ela cobrou. E com certeza ela vai jogar. Agora, a primeira boa notícia. Que vai cair. Vai. Vai cair. Agora, a outra boa notícia. Que isso aqui é muito tranquilo. É o que nós falamos. Chamamos de metáfora, metonímia, comparação, personificação, antítese, paradoxo. Inúmeras outras figuras. Mas eu garanto a vocês que ela vai jogar uma figura. Já pode marcar até o gabarito. Metáfora. Tá bom? Então, ela vai trabalhar com a metáfora. Eu não vou falar agora o que é para não prejudicar vocês assim. Muito rápido, né? E a última em seis é a pontuação. Também a tradição da banca. Vou colocar aqui 50% de possibilidade. Tá bom? 50% de possibilidade. Então, é isso, galera. Dez questões. Não se inscreva... Não se inscreva. Não se esqueça de se inscrever no canal, por favor. Por obseve. Sei que ainda não é inscrito. Divulgue o professor Jorge Alcântara. E vamos juntos rumo ao sucesso. Olha, a prova está cara da Polícia Militar do Estado de Janeiro. Sim, está muito pertinente o edital. O edital está extenso. Eu estou falando das outras matérias. Português caiu aí bonitinho, direitinho. Então, olha só. Vou dar uma dica, 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 dica. Português e matemática. Dez, dez. Gabaritar, irmão. Gabaritar. Beleza? Professor, matemática. Calma. Matemática existem ótimos professores. Vou indicar dois para vocês, tá? Professor Thiago Nicol, procura aí, segue o cara. O cara é fantástico. Moleque novo, cheio de gás, jovem. Não há de jeitinho para esse moleque. Ele é teu amigo. É meu amigo para caramba. Mas, pô, eu gosto dele para caramba. Assim, gosto. Mas não só como pessoa. Ele é um excelente profissional. E Fábio, o Fabão. Fábio, o Fábio, o Fábio, o Fabete. Nosso amigo, tricolor. Muito bom aí. Piabetá e bairro adjacente. Obviamente, o pessoal deve conhecer. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Vamos juntos. Jorge Alcântara na veia. Na veia. Saiu. Saiu. E agora é aprovação. Vamos lá. Vamos lá. Ânimo. Ânimo. Agora é todo dia. Dê o seu melhor. Valeu? Vamos juntos. Forte abraço. Vamos juntos, galera. Caraca, olha. É bim na veia. Forte abraço. PJ.